Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a dica de hoje é esse suco saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixassem o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá Oi gente voltamos com dica de receita de suco aqui no canal vamos fazer com laranja limão e açafrão gente é para as articulações de hoje em dia que estamos vivendo é um problema muito grande e na maioria principalmente no joelho no braço nas mãos nas juntas então vamos dar uma dica natural tá bom então aqui a gente vai fazer um suco por com laranja limão porque eles são cítricos e ajuda nos tratamentos de circulação pela quantidade enorme de vitamina C que tem e diminui a inflamação e os desinchaços então é um santo remédio a laranja e o limão e o açafrão meus amores é muito potente e benefícios é uma raiz cicatrizante usada na medicina tem ação anti-inflamatória não sobrecarrega o rim é usado muito para atrito e olha ajuda na depressão é uma uma belezura o açafrão mas primeiramente a gente vai descascar a nossa laranja o nosso limão e dando continuidade na nossa receita vocês vão ver que maravilha que é vamos lá primeiro aqui a gente vai cortar o nosso limão com casca e tudo eu já lavei e lavei com bastante sal e com uns 10 minutos de molho então vamos tirar essa parte aqui e para não amargar né bom então agora a gente vai reservar aqui porque a gente vai descascar as nossas laranjas olha a gente dessa forma é mais fácil descascar a laranja e eu fui do método mais difícil mas esse aqui é o mais fácil e ó é bem mais fácil né vamos cortar vou tirar a semente agora eu vou cortar em cubos cortei a nossa laranja agora vou colocar aqui junto com o limão aqui está agora vamos para o liquidificador liquidificador vamos colocar 200 ml de água a nossa laranja o nosso limão e vamos bater bem batemos vamos colocar uma colher de sopa de açafrão e vamos bater mais ou menos um minuto batemos agora a gente vai repassar para um copo aqui eu tenho o copo vamos passar para cá olha gente a maravilha de suco gente do céu aqui está o nosso suco já prontinho batido agora eu vou saborear tá vocês tomo em jejum mais ou menos por sete dias e aguardem o resultado olha aqui ó adeus a dor muscular a dor na junta a dor em tudo então para nós que já passamos do dos 50 dói tudo então é uma diquinha perfeita então vamos saborear então gente o limão deu um um sabor diferenciado ele é tomado sim se você quiser passar na peneira vocês podem passar olha aqui como é que ficou ó então aqui tá mais uma diquinha do canal eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo fui e aí E assim ficou pronto.